Vem, vem, chega depressa Vou te mostrar como se faz a festa E o que importa é só nós dois Deixa os outros pra depois Deixa o resto pra lá Não tem por que se importar Vem, vem, chega depressa É só você que me interessa É só você que me interessa É só você Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia De noite ou de madrugada Eu não sei mais nada Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia De noite ou de madrugada Eu não sei mais nada Vem, vem, chega mais perto Pra você deixo meu quarto aberto Vem, vem, entra na doença Gosto de como você faleça Gosto da cara que você faz Quando está querendo mais Vem, entra e fecha a porta É só você que me importa 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 Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia Quero a sua companhia De noite ou de madrugada Eu não sei mais nada Eu não sei mais nada Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia De noite ou de madrugada Eu não sei mais nada Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia Quando chega o fim do dia Quero a sua companhia